No maior evento gospel de praia do Brasil, Jesus Vida Verão 2020, em Chile Aleluia! Celebrai com júbilo, ó Senhor, todos os moradores da terra Servia o Senhor com alegria E apresentai-vos a Ele com sânticos Sabei que o Senhor é bom Foi Ele, não nós, que nos fez povo ser doelhas do Seu pastor Entrai pelas portas dEle com louvor e em seus padres com hinos Aleluia! Onde está o povo mais feliz da terra? Aleluia! Quem está com vontade de adorar a Deus nesta noite? Aleluia! Te adoramos, Senhor! Seja bem-vindo nesse lugar! Há uma vontade em mim de adorar o Senhor Há uma vontade em mim de exaltar o Seu nome E quando isso acontece, não quero mais parar As mãos se levantam, meu corpo quer adorar Ah, que vontade de adorar Ah, há uma vontade em mim de adorar Ah, eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar Eu quero ver quem é que está com vontade de adorar a Deus aqui nesta noite, ok? Vamos lá! Você vai dizer, esse é o dia que o Senhor me deu Quem está vivo aí, dá um glória a Deus Esse é o dia que o Senhor me deu Quero adorar, quero adorar Vai, esse Mais uma vez Esse é o dia que o Senhor me deu Quero adorar, quero adorar Esse é o dia que o Senhor me deu Que vontade de adorar, que vontade de adorar Ah, há uma vontade em mim de adorar Ah, eu te amo, meu Senhor, e pra sempre vou te amar Ah, há uma vontade em mim de adorar Eu te amo Vocês estão de salto alto? Vocês estão de salto alto aí na areia? Quem está confortável aqui? Quem está viva? Quem é que está respirando com os próprios pulmões? Então sai do chão comigo assim Uh, 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 na presença do rei Gente, eu quero ver o povo de Deus Por isso eu gosto, 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 na presença do rei Eu quero ouvir o maior grito de júbilo Por isso eu grito É na presença do rei Por isso eu conto, 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 conto Eu entro na tua presença Eu entro na tua presença Pra receber o teu poder Enquanto mais o tempo passa Nós quero Deus O fogo cai, a igreja canta O inimigo vai ao chão É fogo e glória nas cabeças No grau de um som No grau de um som O som da festa vai subir Sua glória descerá Se ouvirá um novo som De alho Eu quero ouvir essa festa Sonda Sua glória Levanta tua mão e profetiza Que esse som de alegria Tá chegando pra tua vida Comigo Esse é o dia que o Senhor me deu Eu quero adorar Só os homens, vai Esse Os homens não jantaram, hein, mulheres? Mulheres Esse é Todo mundo Esse é o dia que o Senhor me deu Que vontade de adorar Que vontade de adorar Ah Há uma vontade em mim de adorar Mais uma vez Vamos ver se eles sabem essa, Felipe Vai, diz pra mim aí a letra Ah tá, essa é antiga, hein, gente Fala de novo Quem acha que hoje é dia de adorar o Senhor? Quem acha? Então sacode quem tá do seu lado e diz Todo dia É dia de alegria É dia de vitória É dia de milagre É dia de adorar o Senhor Todo dia é dia de adorar o Senhor É poucos segundos só pra te encontrar Quando estou em um presente Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Diante de ti Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de ir Dá vontade de correr Há uma vontade em mim de adorar Diga, eu te amo Eu te amo, meu Senhor E pra sempre vou te amar Há uma vontade em mim de adorar Eu te amo, meu Senhor E pra sempre vou te amar Eu te adoro, Senhor Recebe nosso louvor, Deus Tu é a honra Tu é a glória Aleluia Quem quer ouvir a voz de Deus aqui nessa noite? Oh, Espírito Santo, fala conosco Fala conosco, Deus Fala com teu povo nessa noite, Senhor Sei que me falas através de um irmão Esse que tá aí do teu lado é a voz de Deus pra você Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração Sei que me falas pela tua palavra E falas comigo até quando te calas Sempre te ouço na tribulação Tua voz me acalma E traz consolo ao meu coração Quando não sei que direção tomar Paro tudo pra te escutar Nada é mais importante Eu só quero te ouvir falar Fala comigo, fala, Senhor Decidi te obedecer por amor Eu preciso aprender o caminho do teu coração Fala comigo como um pastor Que conduz o seu lepanho Eu desconheço outra voz Que não venha de ti Fala comigo, Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Quem está disposto a ouvir a voz do Mestre hoje aqui? Oh, Senhor, queremos te ouvir Oh, os nossos ouvidos estão atentos pra ouvir tua voz, Deus Sempre te ouço na tribulação Tua voz me acalma E traz consolo O consolador está aqui nessa noite E quando não sei que direção tomar Paro tudo pra te escutar Nada é mais importante Eu só quero te ouvir Fala Fala comigo, fala, Senhor Decidi te obedecer por amor Eu preciso aprender o caminho do teu coração Fala comigo como um pastor Que conduz o seu lepanho Eu desconheço eu desconheço Eu desconheço outra voz que não venha de ti É verdade, Deus Fala comigo, Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Fala comigo, fala, Senhor Decidi te obedecer por amor Eu preciso aprender o caminho do teu coração Eu preciso aprender o caminho do teu coração Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir nessa noite, Espírito Santo de Deus Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Com a tua voz de muitas águas Fala comigo, Senhor Fala comigo, Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Mais do que ouvir a voz de Deus Você precisa ser a voz de Deus pra alguém E eu quero que você olhe pro lado e diga pra alguém Deus está no controle Diz pra alguém aí Se você não conhece essa pessoa, diz muito prazer Eu vim aqui pra te dizer que Deus No controle Deus está Deus está No controle Deus está Deus está Eu não preciso me preocupar com o que virá Já basta cada dia o seu mal Eu só tenho que confiar Eu só tenho que confiar E descansar Porque Deus está Onde? No controle Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver Não dá mesmo Não dá pra viver Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender Eu aprendi que não preciso viver Preocupado com o que vai acontecer Com o que virá O que é hoje e amanhã vai passar Nessa vida tudo muda só Existe um Deus que permanecerá Deus está Deus está Deus está Deus está No controle Deus está Deus está Eu não preciso me preocupar com o que virá Já basta cada dia o seu mal Eu só tenho que confiar E descansar E descansar Porque Deus está No controle No controle Ele está no controle Eu aprendi que eu não preciso viver Preocupado com o que vai acontecer Em 2020 Não se preocupe O que virá O que virá está nas mãos de Deus O que é hoje e amanhã vai passar Nessa vida tudo muda só Existe um Deus que permanecerá No controle Deus está No controle Deus está Deus está Deus está Eu não preciso me preocupar Com o que virá Já basta cada dia o seu mal Eu só tenho que confiar E descansar Porque Deus está No controle Oh 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 No controle Oh 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 Preste atenção Eu aprendi que eu não preciso viver Preocupado com o que vai acontecer Com o que virá O que é hoje e amanhã vai passar Nessa vida tudo muda só Existe um Deus Só existe um Deus No controle Ele está no controle Deus está 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 Eu não preciso me preocupar Com o que virá Já basta cada dia o seu mal Eu só tenho que confiar E descansar Jesus Senhor No controle payer a minha vida Ele está no controle Ele está no controle De dois mil e vinte Ele está no controle dos meus sonhos Ele está no controle do meu barco Ele está no controle da minha família Ele está no controle Deus está no controle Posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas Se eu posso clamar Pense, venha, venha Quem é que tem Jesus no barco da sua vida? Então você pode acreditar que o outro lado é o seu destino Você vai chegar do outro lado O mestre está no barco Mestre, o vento balançou meu barco Mestre, estou à beira de um naufragio Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Não vai não, viu? Sinto Onde? Na pele o frio desse vento Chego A crer que não estás me vendo Lembro Lembro Que estás logo ali Na proa do meu barco Aleluia Eu sei que não estou só Eu já posso crer Que amanhã vai ser bem melhor Só porque Posso clamar Eu acredito Que eu não vou naufragar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem Vem, Senhor Quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres a conta? Vamos dizer o nome dele Jesus Esse nome tem poder Toda língua confessará que ele é o Senhor Jesus Céus e terra se prostram pra te adorar Diga outra vez Declare Aleluia Te adoramos Jesus Jesus Até o vento secar Pra ouvir tua voz Posso clamar Eu Declare Igreja do Deus Viva Que você crê Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Eu sei, Senhor Eu sei, Senhor Que Tu estás no controle Da minha vida Do meu futuro Posso clamar Posso clamar Já tenho fé pra descansar Mas ondas de um bravo mar Sim, eu Então, se tem que atravessar a tempestade Vai adorando Não existem prisões 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 Onde estão os adoradores Do Deus vivo Manifeste-se aí No seu lugar Adorador É tudo que eu sou Adorador Assim Deus me formou E quem poderá calar Declare como o salmista diz Se eu subir aos céus Eu sei Eu sei que lá estás Se eu mergulhar No mais profundo mar Nunca poderei Me ausentar Do Teu Deus te achou aí no meio dessa multidão É Tu és o Deus que me sonda Aleluia Tu és o Deus que me vê Ele está te vendo Não tenho todas as respostas Mas de uma coisa sei Por toda a minha vida Te adorarei Adorar é o que sei Nada pode calar Um adorador Não existem prisões Que contenham a voz De quem te adora Declare O terremoto vai acontecer Aqui é levanta a tua mão e profetiza E as cadeias que me sentam vão cair Quando não há o que fazer E é muito forte a minha dor Levanto as mãos pro céu E louvo ao Senhor A meia-noite Cantarei Uma canção Tão alto que os prisioneiros Ouvirão Um terremoto vai acontecer E o inimigo vai ceder Porque não há cadeias onde há Há poder Há poder No nome de Jesus Declara comigo igreja Há poder No nome de Jesus Enquanto você declara isso Deus visita a sua casa Deus visita seus filhos Deus visita seu marido Mulher Oh mãe Que ora pelos filhos que se foram Esposa Marido Levanta a sua mão e declara Há poder No nome de Jesus Há poder Eu creio Há poder Esse nome está acima de todo nome Há poder No nome de Jesus Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Ouço cadeias quebrando Quem já pode ouvir Deus quebrando cadeias hoje Ouço cadeias Deus vai quebrar cadeias na sua vida Na sua casa Ouço cadeias quebrando Eu já posso ouvir Eu já posso ouvir Eu já posso ouvir Ouço cadeias na minha casa No meio da minha paredão Eu vejo Eu ouço Eu creio Eu creio Que tu és o Deus Que quebra a cabeça Tu és o Deus Oh, teu nome está acima de todo nome Um terremoto Louvo ao Senhor A meia-noite A meia-noite cantarei Seja qual for o momento Tu és o Deus Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és Enquanto Enquanto tiver um adorador Deus vai continuar Quebrando cadeias Libertando cativos Operando milagres Restaurando vidas Transformando as nossas histórias E ainda Quebrando A meia-noite cantarei A meia-noite cantarei A meia-noite cantarei A meia-noite cantarei Paulo e Silas Paulo e Silas oravam E cantavam hinos a Deus Assim como nós Quantos adoradores Que quebram cadeias Estão dispostos A adorar o Senhor Nesse lugar Sei que estás aqui Senhor A sua vez vai Podes perceber Podes ver O que? Um verdadeiro A minha oferta A sua vida Entrega pra ele Ofereço a ti Pra reconhecer Até o ar que você respira Foi Deus quem deu Quero te adorar Quero me alegrar A vitória A vitória vem Pois tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és Eu sei Aleluia Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és Tu és fiel E ainda que eu não mereça Remaneces assim Fiel Senhor Tu és fiel Senhor Eu sei que é o Senhor Meu Deus Fiel Eu sei que tu és É o pastor Valmir Aruíra Tu és fiel, Senhor Tu és fiel Tu és fiel Meu perigo é fiel E ainda que Permaneces assim Fiel Fiel, Senhor Meu Deus Fiel a mim Obrigada, Senhor Fiel, Senhor Meu Deus Fiel Tu permaneces fiel 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 Eu sei quem eu tenho, querido Ele é fiel Fiel a mim Fiel a mim Eu estou com o representante da minha nova gravadora aqui, gente, o Maurício Soares E ele sempre diz que a gente precisa estar conectado com esse novo tempo E o tema de vocês nessa conferência, vamos chamar assim, é conectados com Deus, não é isso? Mas para que estejamos conectados com Deus, nós precisamos aprender a estar conectados com o próximo também Jesus Jesus ousa dizer que aquele que diz que ama a Deus a quem não vê, não pode A gente, o nosso maior desafio não é amar a Deus, o nosso maior desafio é conviver com o próximo Não é? Foi por isso que Jesus se fez homem Foi por isso que Jesus habitou entre nós Para nos ensinar a sermos gente Você é gente E gente precisa fazer coisa de gente Uma coisa de gente, botar o pé na areia aí, ó Adorar a Deus diante desse céu aberto O Brasil pode ter muitos defeitos Mas são poucas nações onde a gente pode se reunir assim, ó Livremente para adorar a Deus E eu quero que você aplauda o Senhor por essa liberdade que você tem em Cristo Como eu disse a vocês, eu sou do tempo do vinil Do CD Eu saí de Fortaleza com 4 anos de idade Fui morar no Rio de Janeiro Com 15 anos eu estava gravando meu primeiro disco com altos louvores Com 23 anos eu me casei E para de fazer as contas aí de quantos anos eu tenho, hein? Com 23 anos eu me casei e gravei o meu primeiro disco com 26 anos Foi o meu primeiro lançamento E depois eu não parei mais Esse não era o meu sonho Eu não acordei na minha adolescência e pensei Você cantora, foi o que Deus escolheu para mim E eu quero dizer para você que sonha com essa vida Você que tem esse desejo no seu coração Que é uma vida árdua Que é uma vida muitas vezes solitária Que você muitas vezes tem que estar ausente Das pessoas Desconectado das pessoas que você ama E está no meio de estranhos Que muitas vezes você tem que chorar sozinho Mas você também vai experimentar uma presença grandiosa de Deus Em todos os momentos da sua vida Que vai te capacitar e te dar graça Para cumprir o seu chamado Deus sempre nos capacita Para aquilo que Ele nos chamou O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus Eu já passei por muita coisa na vida, gente Eu já orei por um marido que era viciado em drogas Eu já passei a madrugada inteira orando Para Deus trazer o meu marido vivo Às vezes Deus me incomodava Eu ia lá na favela buscar o meu marido Completamente drogado Mas o Senhor me dirigia Eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso Quando eu estava orando Deus me mandava ir E eu ia e falava Vamos embora, senão você vai morrer, homem E um dia Deus falou comigo Para de colocar o seu marido no centro da sua vida Eu sou o centro Eu sou o teu Deus Antes de fazer uma obra na vida dele Eu vou fazer na sua Porque eu tenho algo com você Eu quero dizer para alguém que está orando Por um ente querido aqui Deus vai começar por você Você não tem poder de transformar as pessoas Você só tem poder de amar as pessoas Amem as pessoas E deixe que o Espírito Santo faça o papel dele Um dia meu marido chegou em casa Se ajoelhou na cama e disse Ora por mim Porque Deus me transforma Ele me leva Mas do jeito que eu estou Eu não quero ficar E desde esse dia Ele nunca mais cheirou cocaína Nunca mais provou maconha Hoje meu marido é um pastor Hoje ele é um homem de Deus Ele está lá em São Paulo À frente de uma igreja Junto com o pastor Christian Fazendo a obra do Senhor E eu quero profetizar sobre a sua vida Mulher Sobre a sua vida Mãe Sobre a sua vida Filho Que o seu ente querido Vai voltar para Jesus Se você permanecer no seu lugar De sentinela Se você permanecer na sua posição De adorador do Deus vivo Nós não podemos interferir na vontade das pessoas Mas a nossa oração move Circunstâncias ao redor dessas pessoas E a gente não pode desistir de orar Por isso nós precisamos estar conectados com Deus Jesus certa vez falou Se vós estiverdes em mim E as minhas palavras estiverem em vós Pedireis o que quiseres e vos será feito Então o que significa isso? Que eu vou apresentar uma lista de pedidos para Deus E Ele vai cumprir todos os meus desejos Igual Aladim da lâmpada Não! Essa é a confiança que temos nele Que se pedimos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve E como é que a gente vai saber Qual é a vontade de Deus? Estando conectado com Deus Através da oração Através de uma vida de devoção Lendo a palavra de Deus Todos os dias E meditando nela Bem-aventurado É o varão que não anda Segundo o conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Não se assenta na roda dos escabecedores Antes tenha o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Porque Ele será como árvore Plantada junto a ribeiros de águas Que dá o seu fruto na estação própria Cujas folhas não caem E tudo o que fizer prosperará Prosperar não é enriquecer Prosperar não é ter tudo que você quer Do jeito que você escreveu no seu caderno de oração Prosperar é ser bem sucedido Naquilo que se propõe a fazer Diante de Deus e diante dos homens Deus tem um propósito E Ele te dá o privilégio De participar desse propósito E eu quero saber Quem é que está pronto Para cumprir o seu chamado Mas é preciso que você esteja conectado Se você não estiver conectado Você não vai aguentar o rojão, querido Às vezes as nossas orações Não são atendidas do jeitinho que a gente quer Depois que Deus libertou o meu marido Eu perdi a voz E nesse tempo eu ficava perguntando para Deus Por que a Beyoncé tinha a voz para cantar pelada E eu não tinha E foram muitos questionamentos Aí um dia no meu quarto O Espírito Santo me disse Se você não tiver voz Você não vai me adorar Eu não preciso da sua voz para ser adorado Eu quero o seu coração quebrantado Eu posso estar falando para alguém Que perdeu alguma coisa E está esperando recuperar Para ver se volta a adorar a Deus Se você não adora com o que falta Você não vai adorar depois que tiver Adore a Deus Adorar é uma decisão Nada pode calar um adorador Foi nesse tempo que eu escrevi essa canção E muitas outras Em silêncio Muitas vezes é preciso que Deus te cale Para que Ele possa falar E naquela hora eu aprendi Adorar a Deus apesar do que me faltava Eu já adorei a Deus sem voz Eu já adorei a Deus sem dinheiro Alguém aqui já adorou a Deus sem dinheiro Ou só eu? Ah, estou no Brasil Eu já adorei a Deus com namorado, sem namorado Com marido liberto Com marido viciado Mas o maior desafio da minha vida Foi adorar a Deus Sem o meu filho Quando Deus o levou Em 2016 Aí eu precisei de fato Aprender A adorar a Deus Com essa ausência na minha vida Mas ali naquela hora Eu entendi o sentido Do versículo que diz Posso todas as coisas Naquele que me fortalece E eu sinto muito Para você Mãe Que está aqui nessa noite Enlutada Que veio aqui Atraída pela minha história Eu não tenho a fórmula do luto Eu não tenho como dizer Para você O passo a passo da cura Mas uma coisa Eu aprendi Que o meu Deus Ele é consolador Ele não prometeu Explicar todas as coisas Não apareceu um anjo Para mim Nas madrugadas Dizendo Por que que aconteceu O que aconteceu comigo Deus não me deu Explicações Mas ele cumpriu O seu papel Na minha vida Quando ele disse Eu estarei com você Todos os dias Até a consumação Dos séculos Eu quero dizer Para você Que se você estiver Conectado com Deus Você pode perder O que for Você pode perder A voz Você pode perder Dinheiro Você pode perder A saúde Você pode perder Um ente querido Mas você não vai perder A esperança Eu falei Para Deus Que eu nunca mais Ia cantar Que eu nunca mais Ia adorar Que eu nunca mais Ia escrever uma canção Dois dias depois Eu estava escrevendo Uma canção Trancada no meu quarto Mas não é essa Que eu vou cantar agora No mesmo ano Eu estava lançando CD No ano seguinte Eu lancei um livro Nada pode calar Uma mulher de fé Onde eu conto um pouco Dessas experiências E das experiências De outras mulheres Que venceram Suas crises Em Deus E como o apóstolo Paulo nos ensina Que com a mesma Consolação Que de Deus Somos consolados Nós devemos consolar Os outros Eu vim aqui hoje Para dizer para você Que seja qual for a luta Que você está vivendo Tem jeito Você vai dar conta Se tem que chorar Chore Mas chore no altar de Deus Se tem que sofrer Passe por esse sofrimento Na presença de Deus Mas não esqueça De uma coisa Deus tem um futuro De bênção para você Se você está vivo Se você está vivo Aqui nessa noite Deus ainda tem um plano Na sua vida Ano passado Deus me deu uma canção Que dá continuidade A esse tempo de milagre Que eu tenho vivido Porque eu passei Três anos Declarando que o milagre Sou eu E eu sou um milagre E eu sou um milagre E eu sou um milagre Mas eu não quero só ser um milagre Eu quero ser um milagre Que sonha E eu quero derramar Sobre você Essa esperança Para que você Para que você Não sofra Como quem não tem esperança Eu quero compartilhar Com você Essa revelação Que Deus me deu Essa canção Que nasceu Em um momento De dor De angústia Mas ao mesmo tempo Um momento De esperança E eu quero dizer Para você Que não existe Ninguém Que consiga Superar Os sonhos E projetos Que Deus tem Para a sua vida Mas é preciso Que você seja Aliado de Deus Nesse projeto Eu quero que você Repita comigo Eu Ainda vou Sonhar Quando você chegar em casa Você vai acessar Essa canção Na sua plataforma Digital preferida Spotify Deezer Youtube Sei lá qual é E eu quero que você Compartilhe com alguém Que está Pensando em tirar a vida Que está em depressão Que perdeu um ente querido Que perdeu a esperança Levanta a sua mão E se compromete comigo Nessa batalha Que é espalhar a esperança E eu quero que você Receba essa palavra De encorajamento Através dessa canção Nessa hora Eu ainda vou sonhar Não importa a estação Da minha vida A estrada que por mim Foi percorrida Eu ainda vou acreditar Cada dia uma gota de consolo Pra me inundar E eu ainda vou sonhar Vem rodo teu reino Deus Vem me inundar Quero mergulhar Quero mergulhar Sopra o teu vento em mim Enche a minha vida Toma o teu lugar Essa esperança Essa esperança E profetizar E profetizar Eu creio Quando eu envelhecer Ainda vou sonhar Eu ainda vou sonhar Eu ainda vou sonhar Eu ainda vou sonhar Quem tem algum sonho pra 2020? Sonhar Declare Eu ainda vou sonhar Eu ainda vou sonhar Doas vezes Sonhar Eu ainda vou sonhar Eu ainda vou, eu ainda vou, eu ainda vou Sonhar, sonhar, eu ainda vou Vem com o meu rio, Deus, vem me mudar, quero me mudar, Senhor Sopra o teu vento em mim, encha minha vida, toma o teu lugar nessa noite Essa geração vai ver e perfectizar, aleluia Quando eu envelhecer, ainda vou sonhar, eu ainda vou Sonhar, declara comigo Eu ainda vou, declara, sonhar, eu ainda vou Sonhar, sonhar, eu ainda vou Eu quero orar por você que perdeu a esperança Eu quero orar por você que desistiu de sonhar Eu também já desisti um dia Eu também já pensei em parar tudo E aí Deus disse, não é hora Segue em frente Eu ainda tenho sonhos com você Eu ainda tenho gente pra curar Eu ainda tenho gente pra encorajar Eu ainda tenho coisas maravilhosas que você vai viver O que está no seu futuro não é inferior ao que ficou pra trás Deus tem um futuro pra nós Coloca a mão no seu coração Espírito Santo de Deus Nessa noite eu quero te apresentar a cada um que entrou Nesse arraial E eu quero te pedir que a tua bênção encontre Os corações desesperados Se entrou alguém aqui nesse lugar Se alguém chegou aqui desencorajado Pensando em desistir da vida Pensando em dar cabo da própria vida Pensando em se suicidar Eu repreendo esse espírito de morte Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor eu te peço Venha repreender Oh Espírito Santo de Deus Coloque-se à frente desse espírito de morte E sopra a vida Sopra a esperança Nesses corações Dá alegria a Deus Aqueles que perderam seus entes queridos Aqueles que perderam coisas Estão desesperados Achando que porque perderam coisas Não serão mais felizes Ensina o teu povo A amar as pessoas E usar as coisas Deus Vem com a tua presença Vem com a tua presença Deus Vem com o teu rio de vida Quero mergulhar Sopra em nós Deus Sopra o teu vento em mim Enche a minha vida Toma o teu lugar Levanta a sua mão pra profetizar Como que diz Essa geração Vai crer Vai crer E profetizar E agora você vai declarar Vai demorar muito pra isso acontecer Mas diga Quando eu envelhecer Quando eu envelhecer Ainda vou sonhar Eu ainda vou sonhar Que Deus Segundo a sua grande riqueza E glória Possa sofrer Todas as suas necessidades Em nome de Jesus Amém Amém